Porque elas não vão, vocês vão sentir, vocês devem já ter sentido arrepio, percebido presença, não é? Aí você fala, nossa, tô sentindo que tem alguém aqui. A própria Gásio já falou pra mim, mas acho que tem alguma coisa aqui por perto, porque eu sinto que tem alguma coisa rondando. Sim, então, é o sentido de, é o tato mesmo, é a nossa percepção física, através do nosso dupletério que a gente tem essa percepção. Mas tudo que a gente está conversando pode variar de pessoas para pessoas, mesmo na pessoa primitiva, tá? Você tem que ver que como a gente segue caminhos fechados de conhecimento, um caminho fechado pode te conduzir a um outro entendimento da tua percepção. Uma pessoa espiritualista, isso que a gente está falando, tá tudo bem, né? A gente fala, poxa, eu sinto isso mesmo. Se você pegar uma pessoa que é de uma religião fechada, ela não vai interpretar desse jeito, tá? Ela não vai interpretar. Então, fica mais fácil você, às vezes, se curar pela ignorância do que pelo conhecimento. Então, é assim, se a pessoa for muito ignorante, o que vai acontecer é que ela tem uma dor de cabeça, porque ela está ali com um baita de uma turma, né? Aí ela fala, não, eu não quero saber dessa dor de cabeça, não. Vou tomar, aí ela toma o medicamento, o medicamento age até um ponto. Mas a confiança de que o medicamento vai curar pode completar o ciclo. Aí ela fica boa. Ela fala, viu? A minha dor de cabeça passou, eu estou ótima. Se você conhecer muito a espiritualidade e perceber que tem assédios espirituais, aí você toma o medicamento, mas você fala, mas eu estou acompanhada. E aí, você tem aquela maior enxaqueca da tua vida, você vai tomando medicamento e não passa. Não passa porque você não acredita nisso, entendeu? Eu posso dizer isso para vocês, porque eu atendo um monte de gente que me apresenta esse problema e fala, puxa vida, mas como é que eu faço para tirar os espíritos? Porque ela aceita a espiritualidade. Você tem que crescer, evoluir, é um processo, né? Então, essa nossa percepção de tato, ela é assim. Como que acontece? Sim, você pode, veja, nós podemos deslocar o nosso sentido pelo nosso conhecimento energético, tá? Então, vamos supor que você tem um conhecimento de energia muito alto. Vocês vão trabalhando meditação, trabalhando energia e tudo. E aí, um belo momento, vocês dizem assim, nossa, eu queria enxergar uma coisa, quero enxergar como é que está a lua nesse momento, certo? Mas você fala, mas aí é clarividência. Não, não precisa ser uma clarividência simplesmente. Ela pode ser um trabalho seu de deslocamento visual, tá? Vou explicar como você faz. É como se você criasse um telescópio energético, muito perfeito, né? E você trabalha com o teu duplo etérico, você faz como se ele saísse daqui e você vai olhar a lua imensa. Você vai estar vendo tudo. Você fala, mas como é que... Você vai estar parado, olhando, né? Totalmente concentrado e vai estar vendo com muita nitidez. Esse telescópio, ele pode enxergar cada detalhe da lua, tá certo? É isso. Agora você vai falar assim, mas... Puxa, como isso é possível? Nós estamos trabalhando com energia, gente. Se você quiser ver micróbios, você só vai inverter o processo. Você vai conseguir enxergá-los, né? Você vai falar, como alguém pode enxergar uma bactéria, uma minúscula... E aí, claro que pode, entendeu? Isso é uma questão de você se configurar, configurar a tua visão para enxergar. Mas você pode fazer isso com as mãos, com os dedos, entendeu? Ou seja, você pode enxergar algo através da sua mão. Isso é trabalho de conhecimento, né? É só isso. Então, não é para a gente achar que é um negócio terrível, né? Por isso que, muitas vezes, você pode curar uma pessoa detectando alguma coisa nela. Seja visualmente ou seja por uma percepção mais simples. Mas você consegue. Mas eu tenho experiências que eu fiz visuais. Isso quando eu era bem jovem. Porque, para mim, isso era o máximo, né? Onde eu queria enxergar coisas que eram microscópicas. E eu fazia os exercícios. Você vai vendo cada vez mais, né? Mesmo experiências mais simples, como ter, por exemplo, um formigueiro. E eu ficava observando o formigueiro. O que acontece? Vou explicar para vocês uma coisa. Só que, ao invés de ampliar o formigueiro, a minha consciência ia diminuindo ao ponto de ficar do tamanho de uma formiga. Entendeu? É energia. Aí, a formiga ficava imensa. E eu ficava passeando como se fosse um ponto de luz no meio delas. Essa experiência é uma experiência que é até desproporcional falar disso. Mas ela é real. Dá para fazer. E você pode ir até o nível de um átomo. Agora, é um espaço maravilhoso de conhecimento. Eu não tenho a menor dúvida. Mas a grande verdade é que nós temos que nos esforçar. E eu acho muito coerente a gente ter que se esforçar, sabe? Porque, conforme você vai aprendendo, você vai começando a enxergar a vida diferente. Não tem jeito. Então, eu acho que esse tipo de artefato que você cria, ele é criado pelo duplo etérico, tá? O duplo etérico, você cria essa ferramenta e com ela você pode enxergar tudo o que você quiser. Assim como você pode ampliar a sua audição, tá? E pode fazer outras coisas com o seu corpo físico. Mas não é... É, eu acho que o exercício bom para isso são as práticas de clarividência com espelho. Praticar muito, entendeu? Nós não devemos colocar limite, porque eu sei que às vezes pode se tornar cansativo. Mas você praticar muito com você mesmo. Cada um de nós é muito importante para perder tempo, né? Então, a gente tem que praticar. Nós temos que utilizar esse veículo físico e o espiritual o máximo que a gente puder, né? Então, acho que isso não é uma coisa que a gente deva jogar fora. Eu acho que é assim. Vou me aplicar ao máximo, né? Tanto é que mesmo na minha vida eu acabei me aplicando muito em projeções astrais, porque eu não admitia que eu não conseguisse fazer uma projeção por dia, entendeu? Não admitia, não admitia mesmo. Falei, eu vou fazer, não quero nem saber. Eu vou faltar no trabalho, eu não quero saber, entendeu? Então, só que eu ficava até de madrugada, às vezes, tentando, quando eu era muito jovem, né? Porque tem uma época que você fica com mais dificuldade, né? Por causa das energias que te circundam, a época da adolescência e tudo mais, né? Então, eu tinha que dar conta, mas eu consegui fazer todos os dias. Isso, pra mim, não é motivo de falar, olha como eu sou bom. Isso aí não tem nada a ver, né? Tem a ver que você se dedique e cada um de nós atinja o melhor nível de nós mesmos, né? Isso é fundamental, né? Então, acho que é isso. Isso aí não tem nada a ver, né?